Leitura da Bíblia por Neuza Baldini Você continua ouvindo a leitura do capítulo 37 do livro de Gênesis Este capítulo narra a história dos irmãos de José que sentiram inveja de José e lançaram ele numa cova e iam dizer para o seu pai que uma besta fera o tinha comido Então você vai continuar ouvindo porque na leitura anterior no versículo 24 do capítulo 37 de Gênesis diz assim E tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela Agora a continuação do capítulo 37 versículo 25 Depois assentaram-se a comer pão e levantaram os olhos e olharam e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra e iam levar isso ao Egito Então Judá disse aos seus irmãos Que proveito haverá em que matemos a nosso irmão e escondamos a sua morte Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas e não seja nossa mão sobre ele porque ele é nosso irmão, nossa carne e seus irmãos obedeceram Passando, pois, os mercadores midianitas tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por vinte moedas de prata aos ismaelitas Os quais levaram José ao Egito Tornando, pois, Rubem a cova, eis que José não estava na cova Então rasgou as suas vestes E tornou a seus irmãos e disse O moço não aparece e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a túnica no sangue E enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai e disseram Temos achado esta túnica Conhece agora se esta será ou não a túnica de teu filho? E conheceu-a e disse É a túnica de meu filho Uma besta fera o comeu Certamente foi despedaçado José Então Jacó rasgou as suas vestes E pôs pano de saco sobre os seus lombos E lamentou a seu filho muitos dias E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem Recusou porém ser consolado e disse Na verdade com choro hei de descer a meu filho até a sepultura Assim o chorou seu pai E os Midianitas venderam-no no Egito a Potifar E o nuco de Faraó capitão da guarda Capítulo 38 Judá e Tamar E aconteceu no mesmo tempo que Judá Desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um varão de Adulão Cujo nome era Ira E viu Judá ali a filha de um varão cananeu Cujo nome era sua E tomou-a e entrou a ela E ela concebeu e teve um filho e chamou seu nome Er E tornou-a conhecer e teve um filho e chamou seu nome Onã E continuou ainda e teve um filho e chamou seu nome Selá E ele estava em Quezib quando ela o teve Judá pois tomou uma mulher para Er O seu primogênito E o seu nome era Tamar Er porém o primogênito de Judá Era mal aos olhos do Senhor Pelo que o Senhor o matou Então disse Judá a Onã Entra a mulher do teu irmão E casa-te com ela E suscita semente a teu irmão Onã porém Soube que essa semente Não havia de ser para ele E aconteceu que quando entrava a mulher de seu irmão Derramava-a na terra Para não dar semente a seu irmão E o que fazia era mal aos olhos do Senhor Pelo que também o matou Então disse Judá a Tamar sua nora Fica-te viúva na casa de teu pai Até que Selá meu filho seja grande Porquanto disse Para que porventura não morra também este Como seus irmãos Assim foi-se Tamar E ficou-se na casa de seu pai Passando-se Pois muitos dias Morreu a filha de sua Mulher de Judá E depois se consolou Judá E subiu aos tosquiadores Das suas ovelhas Em Tímina Ele e Ira Seu amigo o Adulamita E deram aviso a Tamar Dizendo Eis que teu sogro Sobe Eis que teu sogro Sobe a Tímina A tosquiar as suas ovelhas Então ela tirou de sobre si As vestes da sua viúvez E cobriu-se com o véu E disfarçou-se E assentou-se à entrada Das duas fontes Que estão no caminho de Tímina Porque via Que Selá Já era grande E ela lhe não fora dada Por mulher E vendo a Judá Teve-a por uma prostituta Porque ela havia coberto Seu rosto E dirigiu-se para ela no caminho E disse Vem Vem Peço-te Deixa-me entrar A ti Porquanto não sabia Que era sua nora E ela disse Que darás Para que entres a mim E ele disse Eu te enviarei Um cabrito Do rebanho E ela disse Das-me Penhor Até que o envies Então ele disse Que penhor É que te darei E ela disse O teu selo E o teu lenço E o cajado Que está em tua mão O que ele lhe deu E entrou a ela E ela concebeu dele E ela levantou-se E foi E se tirou De sobre si O seu véu E vestiu As vestes Da sua vilvez E Judá Enviou o cabrito Por mão do seu amigo O Adulamita Para tomar O penhor Da mão da mulher Porém não a achou E perguntou Aos homens Daquele lugar Dizendo Onde está A prostituta Que estava no caminho Junto às duas fontes E disseram Aqui não esteve Prostituta alguma E voltou a Judá E disse Não a achei E também disseram Os homens Daquele lugar Aqui não esteve Prostituta Então disse Judá Tome-o Tome-o ela Para que porventura Não venhamos A cair em desprezo Eis que tenho enviado Este cabrito Mas tu não A achaste E aconteceu Que quase Três meses Depois Deram aviso A Judá Dizendo Tamar Tua nora Adulterou E eis que está Pejada Do adultério Então disse Judá Tirai-a fora Para que seja Queimada E tirando-a fora Ela mandou dizer A seu sogro Do varão De quem são Estas coisas Eu concebi E ela disse Mais Conhece Peço-te De quem É este selo E estes lenços E este cajado E conheceu O Judá E disse Mais justa Ela Do que eu Porquanto Não a tenho Dado A selar Meu filho E nunca mais A conheceu E aconteceu No tempo De dar a luz Que havia Gêmeos Em seu ventre E aconteceu Dando a luz Que um Pôs fora A mão E a parteira Tomou-a E atou Em sua mão Um fio roxo Dizendo Este saiu Primeiro Mas Aconteceu Que tornando Ele a recolher A sua mão Eis que saiu O seu irmão E ela disse Como tens Tu rompido Sobre ti É a rotura E chamaram O seu nome Perês E depois Saiu O seu irmão Em cuja mão Estava o fio roxo E chamaram O seu nome Zerá Então Aí está Quando ele pensou Que a sua nora Havia adulterado Mantendo relações Sexuais Com outro homem Com outro homem Era ele mesmo Que tinha tido Relações Com a nora Porque ela estava Viúva Do filho de Judá Aguardando o filho Mais novo Ficar adulto Crescer Para que ele desse A sua nora Em casamento E ele não cumpriu A sua palavra Então ela veio Se fingiu De prostituta Ficou a beira Da estrada Do caminho E se deitou Com o seu próprio Sogro E ele pensando Que ela tinha Adulterado Com outro homem Ia mandar Apedrejá-la Queimá-la Então ele percebeu Aí foi quando ele disse Que ela era Mais justa Do que ele Porque descobriu Que era Sua própria nora Deus abençoe você Continue ouvindo A leitura da bíblia Por Neuza Valdini Na próxima gravação Estarei gravando O capítulo 39 Leitura da bíblia A